E aí, meu amigo, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Animado? Animada? Como é que você está? Na expectativa aí, primeiro dia do ano, dia de fazer planos, dia de traçar metas e objetivos. Aliás, eu tenho um artigo que eu escrevi, publiquei hoje de manhã, vou deixar na comunidade, depois você dá uma olhada. Eu trago hoje um conteúdo importante para você sobre três assuntos, três temas que nós temos debatido durante esse ano de 2023, que passou e que não conseguimos grandes avanços, mas que agora em 2024, a fé, a esperança é de que tenhamos desfecho, que pode beneficiar milhões de trabalhadores em todo o Brasil, em relação ao direito à aposentadoria especial. Bom, eu sou o Márcio Pereira, esse é o canal Aposentar de Fato, se você ainda não me conhece, por gentileza, já se inscreve aqui no canal para continuar acompanhando o nosso trabalho, porque aqui a gente sempre traz conteúdo toda semana e sempre três, quatro, cinco vídeos, publicações na nossa comunidade, artigos também no nosso blog, enfim, uma série de conteúdos para você ficar bem informado em relação à tua tão sonhada e merecida aposentadoria. Se não é inscrito ainda, já se inscreve aí, por gentileza. Me ajude a ajudar você a se manter bem informado, ok? Por que me ajude? Porque está no script, quando eu publicar o conteúdo novo, o YouTube te avisa que tem coisa nova aqui no canal. Então hoje, eu quero conversar com você a respeito da ADIM A309, do TEMA 1209, e do projeto de lei PLP 42, são três principais assuntos, lógico, não são os únicos que nós falamos de vários assuntos aqui relacionados à aposentadoria do trabalhador, mas trabalhamos assim mais especificamente em temas relacionados à aposentadoria especial, que é o foco principal do nosso trabalho. Mas, claro, falamos também em aposentadoria por tempo de contribuição, falamos em aposentadoria por invalidez, tudo aquilo que traz informação relevante, que pinta alguma novidade, alguma mudança, no regime geral de previdência, nós viemos aqui e publicamos para você. Bom, a ADIM A309 está parada no STF, iniciou-se uma votação virtual e agora a votação vai para o presencial. O que pode acontecer? A nossa grande expectativa é de que tenhamos vitória. O que é a ADIM A309? Ação direta de inconstitucionalidade. Esperamos que o STF vote favorável à inconstitucionalidade na aposentadoria especial daquilo que foi definido na reforma da Previdência de 2019, que massacrou o trabalhador brasileiro com direito seu à aposentadoria, aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, pensão por morte, realmente arrebentou com direito à pensão por morte, e aposentadoria especial, que foi também uma das mais sacrificadas, uma das modalidades de aposentadoria que foi das mais sacrificadas na reforma da Previdência de 2019. Então aguardamos aí a votação, o desfecho da ação direta de inconstitucionalidade. Continue nos acompanhando, porque teremos, sim, novidade logo em breve, e eu vou estar sempre aqui pesquisando, antecipando a informação para você, quando vai entrar em pauta, quando acontecer a votação. Vamos acompanhar de perto, vamos trazer aqui as informações, o que que muda, o que que não muda. Enfim, esse é o nosso papel, estar aqui sempre atento, antenado nas informações, e trazer aqui para você, sempre interpretando numa linguagem simples do trabalhador aqui, que nós fazemos já há bastante tempo. E o tema 1209, esse ele diz especificamente uma categoria de trabalhadores, uma grande categoria de trabalhadores, que são os vigilantes desse Brasil, existem milhões de trabalhadores, e eu quero destacar aqui uma categoria que tem lutado muito pelo seu direito à aposentadoria, categoria de vigilantes, que eles estão sempre presentes aqui nesse canal, estão sempre debatendo, estão sempre colocando a sua opinião, e, claro, eu quero o seu comentário. E, afinal, eu quero a sua opinião a respeito do que será decidido primeiro. Se a DI 6309, se o tema 209, ou o outro que eu vou falar agora, que é o projeto de lei, o PLP 42, que está esse na Câmara dos Deputados, que ele iniciou em 2023, ele teve uma velocidade muito positiva, muito boa, se comparado aos demais temas de repercussão geral que a gente acompanhou em a DI 6309, o projeto de lei PLP 42, ele andou mais, e nós pudemos participar mais dele também, mais direto, vamos dizer assim, que a gente conseguiu contato com a deputada relatora, a gente esteve conversando com a assessoria dela, a gente esteve acompanhando as votações, então foi um tema que se destacou muito em 2023, e que esse tema, ele não é de uma categoria, mas sim de todos os trabalhadores, assim como a DI 6309, que tem direito à aposentadoria especial. O PLP 42, ele abrange todas as categorias, vigilantes, trabalhadores da indústria, trabalhadores da área de saúde, de frentistas de postos, enfim, uma série de categorias de trabalhadores que tem direito à aposentadoria especial. Por quê? Porque ele é também um pouco parecido com o que está pedindo a DI 6309, só que não se fala em idade mínima, mas há uma redução na população, onde o trabalhador vai se aposentar mais jovem. Esse tema realmente, esse projeto realmente, ele traz, assim, uma esperança muito grande, e tem um relatório excelente, e esperamos que continue passando pelas demais comissões e que seja sancionado pelo presidente esse ano, em 2024. Bem, a DI 6309, tema 209, PLP 42. O qual que você acha que será votado primeiro, julgado primeiro? O que sai primeiro? Eu quero a sua participação, o seu comentário aqui, abaixo desse vídeo. Comente aí a sua opinião. Será votado primeiro o tema 209? Será votado ou terá um desfecho primeiro o PLP 42? Ou será a DI 6309? Onde nós teremos a primeira vitória em 2024? Onde será a nossa primeira vitória? Escreva aqui para mim nos comentários, participe com a gente, para que esses conteúdos cheguem a mais pessoas e cheguem também aos nossos representantes políticos. Aí você pode estar me perguntando, mas está todo mundo parado. Está parado. Mas nós já estamos trabalhando. Já viemos aqui logo no primeiro dia do ano para trazer essa informação, essa discussão com você. E vamos estar aqui durante todo o mês de janeiro trazendo informação importante, mesmo que estejam em recesso. O STF deve retornar ali para o dia 2 de fevereiro. A Câmara dos Deputados retorna no dia 1º de fevereiro. Então, assim, começam os trabalhos em fevereiro. E aí vamos ver como é que vai o andamento das coisas. A partir de ali serão pautados. Vamos acompanhar as pautas. Os assuntos serão pautados. E a gente vai estar trazendo informação aqui para vocês. A gente vai estar de olho lá. Mas até lá nós estaremos aqui trazendo informação, tudo que surgir na mídia em relação a isso, discutindo com você. Enfim, então continue ligado conosco aqui. Continue nos dando apoio. Continue assistindo os vídeos. Dando seu like. Compartilhando o conteúdo. Deixando comentário. Para que o nosso espaço já entre em 2024. Já entre forte, né? Para poder impactar positivamente nos resultados aí que interessam ao trabalhador. Ok? Meu amigo, minha amiga. Sucesso em 2024. Ânimo. Eu estou animado. Eu acredito. E você? Acredita? Então vamos lá. Bora comigo. Eu estou aqui produzindo conteúdo. dar essa força para a gente fazer com que esses políticos e esses juízes, nosso judiciário, tenham um olhar mais justo com o trabalhador brasileiro. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.